Agora 7 horas com 2 minutos, muito bom dia pra você que está chegando agora aqui no Paraná no ar e pra você que está desde as 6 e meia da manhã, continue por aqui porque temos muita informação. O companheiro da mulher assassinada com uma faca em Colombo se apresentou ontem pra polícia. Segundo o delegado que investiga o caso, ele alegou legítima defesa. O crime aconteceu há aproximadamente 4 dias. A cheque onde aconteceu o crime hoje está fechada. Gênes e Samuel deixaram o interior do Pará em busca de um futuro melhor. Gênes tinha 3 crianças, a mais velha com 6 anos. Chegou em Colombo e a promessa era de trazer as crianças assim que a vida melhorasse. Mas não deu tempo. Foi por telefone que Dona Maria do Carmo recebeu a informação da morte da filha. Ainda sem saber o que tinha acontecido, a mãe não escondeu a tristeza pela perda da filha. O que contaram pra mim é que acharam ela morta. Lá dentro de casa o reposte lá que foi lá falou que acharam ela morta já. E tava 3 dias dela morta lá dentro de casa. Num boletim de ocorrência feito em 2020, a vítima, Diene, chegou a chamar a polícia após ser agredida pelo companheiro. No BO feito pela polícia militar, consta que Diene chegou a ser enforcada por Samuel por conta de mensagens que ela recebeu ao telefone. No final da manhã dessa segunda-feira, Samuel se apresentou à delegacia do Alto Maracanã em Colombo. Mas não falou absolutamente nada. Ô Samuel, o que você tem a falar sobre isso? Você matou a sua esposa, Samuel? Porém, para o delegado responsável pela investigação, Samuel disse que agiu em legítima defesa. Falou que a vida do casal já tinha, havia tempo já que estavam em brigas, vivem brigando. Que ela teria ido pra casa da mãe dela, no norte do país, e ela tinha retornado. E na quarta-feira, na quarta-feira, discutiram novamente por causa desse ciúme, se ela queria olhar o celular dele e acabaram discutindo. Diz ela que ela foi pro quarto, pegou uma faca e veio pra cima dele. E ele tomou essa faca da mão dela e deu uma facada no peito dela. O delegado confrontou a versão apresentada por ele e chamou a atenção o fato de Samuel não ter nenhuma lesão, mesmo ele ter afirmado que o casal brigou antes do crime. Não tem lesão nenhuma, não tem lesão na mão, não tem lesão no corpo, nada nele, em relação à faca. Perguntei também se ela tinha morrido de imediato. Ele falou que não, mesmo ela com a faca no peito, tirou a faca do peito e foi pra cima dele de novo. E daí ele ficou segurando ela no sofá há algum tempo. Após o depoimento, Samuel voltou à cena do crime e, mais uma vez, o silêncio. Só pra dar a tua versão, cara, seria importante que você falasse com a gente. Ei, Samuel, você deu a tua versão pra polícia lá, não é importante você conversar com a gente aqui, cara? O objetivo da polícia era localizar a arma do crime, porém a faca não foi encontrada. Dentro da residência, o que ele falou ali, o que ele contou? Só colaborou, só colaborou. E a faca? Não localizei. Não está aqui? Não, não. Não localizei, revirei a casa toda no local. Ele disse que a faca teria ficado aqui no local. Exatamente. Ele não retirou a faca dali, mas apesar do esforço, não localizamos. Como está fora do flagrante, Samuel prestou o depoimento, levou os policiais à residência onde aconteceu o crime e ganhou o direito de responder o processo em liberdade. Porém, a polícia pode pedir a prisão dele a qualquer momento. É, daí não é preso em flagrante, consegue ser liberado e responder em liberdade pelo crime, mesmo com todos os indícios e provas de que ele tenha cometido e até a confissão, né? Agora, o que chamou a atenção do delegado, eu tenho certeza que é o que ressaltou aí aos olhos de quem está nos assistindo, pra mim também, a nossa produção, porque ele disse que foi legítima defesa, mas não tinha nenhuma marca de violência no corpo dele, de que teria tentado reagir, teria sido agredido pela mulher. Convenhamos, né, que esse tipo de desculpa em briga de casal não cola mais. Dizer que o homem está se defendendo porque a mulher ia conseguir fazer algum tipo de agressão contra ele. Ela ia bem mais forte do que ela, conseguiria, se tivesse uma faca ali naquela cena, na mão da mulher, conseguiria tirar dela e fugir, chamar a polícia. Mas não, alegou legítima defesa, mas a gente sabe que o caso, ele é bem diferente. Feminicídio é uma lei recente aqui no Brasil, perto aí de outras legislações, mas que existe essa tipificação para os casos de homicídio justamente por causa da gravidade e da forma como acontece. É dentro de casa, dessa forma. E todos os dias a gente tem notícias assim pra contar até quando, né? Agora, às sete horas...